Olá amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira. Nós estamos aqui pelo centro de Salgueiro, já bastante movimentado, hoje mais um dia frio aqui na nossa região. Garou agora há pouco também, caiu uma garuazinha. A gente está bem no centro, bem de frente à feira, essa feira que funciona a semana toda, de segunda a sábado. E o comércio funcionando aí bem, bastante movimentado. A gente está percebendo nesse dia de quarta, hoje é quarta-feira aqui na cidade de Salgueiro, em Pernambuco. Então a gente aqui é a avenida do canal, as lojas do canal estão funcionando. Então um abraço aí a todos vocês que estão sempre acompanhando a TV Vaqueira. A TV Vaqueira sempre mostrando o nosso setor de Pernambuco, mostrando a cidade de Salgueiro. Hoje a gente está mostrando muito a área urbana, viu? Estamos mostrando a área urbana. Deixa eu mostrar aqui essas coisas aqui, que vem lá de Conceição. Olha que coisa. Olha, abóbora, pinha, machixe, feijão ali. Aí o pessoal ali tirando o feijãozinho ali. Vem de Conceição, viu? Ela fica sempre aqui nessa esquina, todo final de semana aí. Vem dia de semana também, de vez em quando. Mas geralmente na quinta, na sexta, o pessoal lá de Conceição das Criolas, trazendo seus produtos para vender. Um abraço, gente. Olha, a TV Vaqueira. Deixa eu mostrar, olha. Ali é a rua do canal também, olha. Tem muitas lojas. Então essa é a nossa querida Salgueiro Pernambuco, funcionando, né? Tem farinha também. Aquele abraço, gente. TV Vaqueira direto do centro de Salgueiro, trazendo aí algumas imagens para todos vocês de frente à feira e ao comércio. Tchau, gente.